O que é esse, Dena? Vadia, mentirosa, eu vou fingir que cê me engana Fala que me ama, ok, tá bom, então me ama Vou fingir que cê me engana Ok, tá bom, então me ama Vadia, mentirosa, eu vou fingir que cê me engana Fala que me ama, ok, tá bom, então me ama Vou fingir que cê me engana Ok, tá bom, então me ama Me desculpa, baby, mas não acredito em você Vou fingir que acredito, baby, sou pra te fuder Fudo com carinho, sou ruim, mas não tanto assim Te boto de lado, já boto de ladinho Depois meto com porcentagem, te xingo, mas bem baixinho Com seu over-dinho, com seu over-dinho Começou em prelimina, vai terminar Em linguadinho, me pode gostar de mim Ou até as suas pernas tremer Passou bem, meu trabalho Você queria poder, então nós vai poder agora Só não fala que me ama, baby Porque eu sei que é mentira Não precisa me elogir, não Só pra sentar no meu picão Só não fala que me ama, baby Porque eu sei que é mentira Não precisa me elogir Só pra sentar no meu picão E que te tenta 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 Obrigado.